Gente, todo vídeo agora eu vou começar pedindo desculpas por alguma coisa. Hoje a minha desculpa é pela minha voz. Não tenho muito o que fazer, pois estou gripada, certo? Então, minha voz já é enjoada normalmente, então agora que ela tá pior. Mas eu não poderia deixar vocês sem vídeo, certo? Então, me desculpem por essa voz de taquara rachada. O tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar e que eu vejo que vocês aqui desse canal mais gostam de assistir é a nossa série A Relação. É um nome ridículo? É um nome ridículo, mas eu não tenho grandes criatividades pra criar um nome melhor pra essa série. Mas pra quem não conhece a série A Relação, eu trago a relação de alguém com alguém, né? Já trouxe de Biosê com o Jay-Z, com a Rihanna, com a Kim Kardashian, com o Michael Jackson, mas hoje eu não vou trazer a relação dela com alguma pessoa, e sim com uma instituição. E essa instituição é o Grammy. Nós que fazemos parte da B-Rive, temos uma relação de amor e ódio, mais ódio, com o Grammy. Nós temos os nossos motivos que eu vou estar traçando aqui ao longo desse vídeo, mas só pra explicar, eu vou trazer toda uma linha do tempo, de todos os momentos que Beyoncé se relacionou com o Grammy, né? Que ela esteve lá, que ela foi indicada, que ela ganhou, que ela perdeu, que ela se apresentou. Enfim, todas as polêmicas, eu vou trazer tudo em uma linha do tempo. Desde a primeira aparição até a última aparição por lá. E aí a gente vai comentando aí um pouco sobre essa relação completamente abusiva que existe entre Beyoncé, o Grammy e a B-Rive. Então vamos começar aqui, porque são muitos anos, o Grammy é a premiação que Beyoncé mais participou em sua carreira, tanto o Grammy como o VMA, mas a primeira vez que Beyoncé esteve lá no Grammy foi no ano 2000, e ela esteve lá com as Destiny's Child. Ainda era aquela formação de quatro, né? A Beyoncé, Kelly, Michelle e a Farrah Franklin, né? E naquele ano elas foram indicadas em duas categorias, mas não venceram nenhuma delas, certo? Ambas as categorias foi com Bills, 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 mas elas infelizmente não venceram naquela época. E eu sei que vocês gostam, eu também estarei comentando aqui sobre os looks que Beyoncé usou naquele ano de 2000. Gente, moda dos anos 2000 a gente já sabe como é, não podemos nem criticar muito, certo? Era a época que Mamatina fazia as roupas de Beyoncé e das meninas, sempre aqueles looks ali combinando um com o outro. E eu até gostei dessa roupa, certo? Pra ser dos anos 2000, tá boa demais. Já em 2001, vocês vão ver que muita coisa mudou, né? Se em 2004 ela foi ali com as outras três meninas e elas só foram indicadas a duas categorias e não venceram nenhuma, em 2001 elas foram com a formação mais conhecida das Destiny's Child, né? A Farrah já havia saído do grupo, foi apenas Beyoncé, Kelly e Michelle. Elas foram indicadas a cinco categorias, vencendo duas delas. O maior sucesso delas que estava concorrendo era Say My Name. Essa foi a primeira vez que Beyoncé e as Destiny's Child foram indicadas nas categorias principais. Quais são as categorias principais do Grammy? Elas são três. Gravação do ano, música do ano e álbum do ano. E essa é um grande rancor que a Beehive tem com o Grammy, porque Beyoncé, apesar dela ser a maior vencedora do Grammy, mulher, ela só tem um prêmio nas categorias principais. Ela nunca venceu álbum do ano e ela nunca venceu gravação do ano. Ela só venceu música do ano, vocês vão ver daqui pra frente. E só pra tirar uma dúvida aqui, muita gente tem aí, não entende muito bem qual é a diferença entre gravação do ano e música do ano, certo? A música do ano, ela consiste em todo o geral daquela música. Já a gravação, ela leva em consideração os vocais do artista, né? Ali, a construção vocal da música. Não precisa ser uma música ópera, sabe? Mas é sobre os vocais da música, a performance do artista naquela gravação e a produção em si. A questão da engenharia musical, a questão mais técnica. E aí, como eu falei, né, em 2001 foi a primeira vez que Beyoncé e as Destiny foram indicadas ali nas categorias principais. Elas estavam indicadas em gravação do ano e em música do ano com Say My Name. Porém, elas perderam como a gente já sabe, certo? E é outra questão que a gente vai perceber aqui no decorrer do vídeo, que eles só dão vitória a Beyoncé praticamente nas categorias de R&B. R&B, pra quem não entende muito bem, significa Rhythm and Blues, né? Ritmo e Blues, que é um ritmo musical muito atrelado à cultura negra, às pessoas negras, à comunidade negra. Então, por muitas vezes, eles não premiam pessoas negras nas categorias normais, vamos dizer assim. Eles colocam eles na categoria R&B, porque são negros, geralmente, e também ali pra não premiar eles nos outros ritmos. Beyoncé pode lançar uma música pop, uma música de qualquer ritmo, mas eles colocam lá na caixinha do R&B, muito porque ela é uma mulher negra. Então, vocês vão perceber aqui que existe muito disso lá no Grammy com relação a Beyoncé. Naquele Grammy de 2001, foi mais um Grammy que as meninas usaram lookinhos feitos por Mamatina. Tem esse aí do Red Carpet, que é um salmão cetim. Eu até gostei, gente. A gente tem que levar em consideração o ano que elas estavam, certo? Para 2001, eu achei um look chique, muito bonito. Mas, assim, o mais icônico, com certeza, foi o look que elas usaram depois, certo? Pra tirar ali as fotinhas com os Grammys que elas ganharam, certo? Esse lookinho verde aí, combinando todo o look das três, é com certeza um dos looks mais icônicos das Destinies. E eu amei. Menina, a Michelle tava com o corpo, viu? Nesse tempo, amei. Belíssimas. No ano de 2002, mais uma vez, ainda estávamos na era Destiny's Child, certo? As meninas foram indicadas a duas categorias e venceram uma com Survival, certo? Era ali uma música que estava fazendo bastante sucesso na época. E aqui, no ano de 2002, foi uma apresentação que elas fizeram na performance do Alejandro Sanz, da música Quisiera Ser. Eu amo essa roupa de Beyoncé, inclusive. Já tive muitas vontades de fazer um vestido igual a esse dela, que também é mamatina. Assim como o look do red carpet, que é essa blusinha aí, transparente, Beyoncé, iniciando a tendência da transparência. Pra mim, é uma das roupas mais reveladoras que ela já usou em sua carreira, digamos assim, né? Porque é bem transparente, mas estava ali tudo coberto. Mas o look da apresentação, principalmente o de Beyoncé, com certeza é um dos meus favoritos daquela noite. E aí, a gente chega em 2004, ele mesmo, o Grammy solo de Beyoncé, né? O primeiro Grammy que ela foi solo e que, assim, foi icônico. Vocês vão perceber aqui que eu pulei o Grammy de 2003, certo? Mas é porque naquele Grammy de 2003, Beyoncé não foi indicada e ela não foi presencialmente para a cerimônia, certo? Então, no ano de 2003, não tem nada pra falar sobre Beyoncé com relação ao Grammy. Então, em 2004, minha gente, foi a primeira vez que Beyoncé estava lá como artista solo. Com o lookinhos, mais uma vez, feitos por Dona Tina. Foi uma noite icônica. Beyoncé foi indicada a seis categorias e ela venceu cinco delas. Mas, como sempre, valendo destacar aqui, todas as categorias que ela venceu foi naquela caixinha do R&B. Naquele ano, ela foi indicada em uma das principais categorias, que foi gravação do ano com Crazy in Love. Mas ela, infelizmente, perdeu para Clocks do Coldplay. Eu acho que ela aceitou essa derrota aí, porque ela é muito fã de Coldplay, né? Então, não deve ter afetado muito ela. Mas, assim, gente, Crazy in Love, perdeu para Clocks. E naquela noite, não foi simplesmente uma noite de estreia de Beyoncé solo, gente. Foi a noite de estreia. Beyoncé não performou apenas uma vez. Ela performou duas vezes na mesma noite naquela cerimônia. Inicialmente, ela performou Dangerously in Love. Baby, I love you. You are my life. Com uma roupa horrível. Eu odeio aquela roupa dela. Eu odeio aquele penteado dela. Gente, é de longe dos looks de apresentação que viam ser usado, que eu menos gosto. Não gosto mesmo. Me perdoem, Mamatina. Mas, assim, tem aquela parte no final que ela chama uma pomba para posar no braço dela. Oh, baby. É uma apresentação icônica, mas eu não gosto da roupa. E foi o fatídico Grammy que Beyoncé performou com o Prince, minha gente. Isso mesmo. O Beyoncé é muito fã de Prince. Foi nos ensaios daquela apresentação que o Prince deu o conselho a Beyoncé para não lançar o DVD da Formation Tour. Brincadeira. Foi porque ela disse uma vez que ela conversou com o Prince nos ensaios dessa apresentação aí. E ela queria gravar os ensaios e aí ele disse, não grave, guarde isso na sua mente. E aí ela levou isso para a vida dela e mandou os fãs guardarem as imagens da Formation Tour na mente deles. Por isso a gente usa essa piada. Mas foi uma apresentação icônica. Beyoncé ali cantando Purple Rain com o Prince. É de longe uma das minhas performances favoritas que ela já fez. Aquele vestidinho rosa, eu amei aquele look. Aquele ali superou o anterior para mim. Ele é simplesmente maravilhoso. E eu amo que tem uma entrevista que ela deu para uma rádio. Que ela conta um pouquinho ali sobre aquela apresentação. Diz que ela estava muito nervosa. E que ela não dava o microfone para a Prince. De tão nervosa que ela estava. Que ela fez o gritinho que era uma característica dele. Enfim, ela disse que foi a Sasha que tomou conta do corpo dela naquela noite. E a gente amou. Uma coisa muito legal que eu gostaria de destacar dessa noite. Foi Beyoncé vencendo o seu primeiro Grammy na noite. Como eu falei, ela foi indicada a seis categorias. E ela ganhou cinco. Mas ali quando ela ganhou o primeiro. Gente, é uma alegria. Parece uma criança assim. É muito fofo ver ela saltitante ali. E ela na hora do discurso. Você vê que ela está muito nervosa. E é muito engraçado, né? Você vê que hoje ela é a mulher mais premiada dessa cerimônia. E naquele dia ela mal acreditava que ela estava vencendo o seu primeiro Grammy em carreira solo. No ano de 2005, Beyoncé estava ali na era Destiny's Fulfilled. Para quem não sabe, as Destiny's se separaram. Beyoncé lançou o seu álbum solo, o Dangerously In Love. E em seguida elas se juntaram novamente para lançar um último álbum delas. Que foi o Destiny's Fulfilled. E este álbum aí em 2005 foi indicado a uma categoria. Com a música Lose My Breath. E para quem não sabe, vale destacar. Que se você lança um álbum em um ano. Muito geralmente ele é indicado no ano seguinte. Certo? Então, por exemplo, o Lemonade lá de 2016. Ele não concorreu ao Grammy de 2016. Ele concorreu ao Grammy de 2017. Que condiz com o ano anterior. E assim por diante. Então, no ano de 2005 só teve uma indicação. Mas no ano seguinte teve mais desse álbum. Mas foi ali um ano em que só teve uma indicação. Não teve vitórias. Certo? Para Beyoncé nem para as Destiny's. Mas Beyoncé estava ali. Belíssima com esse look preto. Roberto Cavalli. Que eu gosto desse look. Acho um look bonito. Mas esse cabelo não me agrada. Eu não gosto desse cabelo. E foi um cabelo que ela usou tanto nesse ano. Quanto no ano seguinte. Ela devia ter gostado bastante desse penteado. No ano de 2006. Como eu falei. Foi o ano que teve mais indicações. Para o álbum Destiny's Fulfilled. Ali da Destiny's Child. Né? Elas foram indicadas a seis categorias. E venceram apenas uma. Minha gente. Olha só. Que destreza. Que destreza. E mais uma vez. Vocês vão perceber. Que todas as categorias foram músicas de R&B. Foi ali na caixinha do R&B. Eles nem disfarçam. Como eu falei anteriormente. Né? O lookinho de Beyoncé. Foi esse vestido. Eu amei esse vestido. Não encontrei qual foi a marca. Pode ter sido uma mantina que fez. Porque eu não achei em canto nenhum. Que marca é a desse vestido. Mas eu achei ele lindo. Porém. Como eu falei anteriormente. Ela foi com o mesmo penteado do ano anterior. Que eu não gosto desse penteado. Mas é isso. Né? Se ela gosta. Ela que use. Chegamos então. Ao ano de 2007. Exatamente. O ano da era B-Day. E assim. A era B-Day. Foi uma era muito ignorada pelo Grammy. Infelizmente. Ele recebeu apenas quatro indicações. E uma vitória. E não foi indicado em nenhuma categoria principal. Nem gravação do ano. Nem música do ano. E nem álbum do ano. Como sempre. Foi encaixado ali. Nas categorias de R&B. Beyoncé estava belíssima. Com aquele cabelo. Gente. O cabelo da era B-Day. Me apetece demais. Eu amo esse cabelo castanho dela. Nem é preto. Nem é loiro. É uma cor belíssima. E é um estilo muito lindo. Que ela usa. Que ela usou ali na época. Do B-Day. Da The Beyoncé Experience. Eu amo esse cabelo. Esse look do Red Carpet. Eu não gostei também. Ele é Giorgio Armani. E assim. Mas é muito a cara do ano 2007. A gente não pode julgar. Pensando na moda atual. A gente tem que ver. A moda daquela época. E para o ano de 2007. Eu acho que fazia todo sentido. Ela usar. Mas com certeza. O look mais bonito. Que ela usou na noite. Foi o que ela usou. Após a cerimônia. Ali na salinha. Que ela tira fotos. Com os prêmios. Que ela venceu. E no ano de 2007. Foi a segunda vez. Que Beyoncé performou solo. Lá no Grammy. E nesse ano de 2007. Ela performou Listen. E eu amei a roupa. Não gosto da florzinha aqui no cabelo. Mas entendo que era a moda de 2007. E foi aí a segunda apresentação solo. Que ela fez lá no Grammy. E aí a gente chega no ano de 2008. Onde Beyoncé foi indicada. A três categorias. Mas não venceu nenhuma. Inclusive dessas três categorias. Ela estava indicada em gravação do ano. Mas mais uma vez. Ela perdeu. Dessa vez. Ela perdeu para Rehab. Da Amy Winehouse. Tem um vídeo icônico. Da Amy ganhando. Esse prêmio. Fico muito feliz por ela. Ela merecia. Amy Winehouse. Mas a gente fica triste. Por Beyoncé. Mais uma vez. Perder. Nas categorias principais. Lá do Grammy. Mas se a gente ficou triste. Que ela não ganhou nada. Naquela noite. A gente fica feliz. Porque ela usou um look. Ele sabe. E um cabelo icônico. Esse cabelinho curto. Combina demais com ela. Eu acho que ela fica muito bonita. Muito chique. Com esse cabelo. E esse look. Da marca Ele sabe. Esse azul. Com esse prateado. Eu acho bem uma vibes renaissance. Atualmente. Certo? E eu amei. A roupa que ela usou. Ficou maravilhosa. Foi nesse Grammy. Que Beyoncé. Mais uma vez. Performou. Naquela noite. Ela fez uma homenagem. A Tina Turner. E cantou junto com ela. Ali. Proud Mary. Antes. Ela começou ali. A apresentação. Prestando homenagens. A mulheres que vieram. Antes dela. Quando eu era uma garota. Eu sonhei de estar na stage. Mas eu sabia que eu precisava. Os elementos bons. Como o beat de Donna Summer. O espírito de Mahalia Jackson. O jazz. Of Ella. Or Nancy. E depois. Em seguida. Ela trocou de roupa. E foi ali. Se apresentar. Com a Tina Turner. Que é uma apresentação icônica. Que um dia. Eu vou trazer um vídeo. Analisando. Só ela aqui pra vocês. No ano de 2009. Beyoncé. Não compareceu ao Grammy. Certo? Mas ela foi indicada. A uma categoria. Com a música. Me, myself and die. E aí você pensa. Nossa. 2009. Ela foi indicada. Com me, myself and die. Uma música lá de 2003. Mas foi porque. Ela foi indicada. Com a versão. Do álbum. Ao vivo. Da The Beyoncé Experience. Que ela havia lançado. E a versão desse álbum. Foi indicada. No Grammy de 2009. Mas. Como você já deve imaginar. Perdeu. Mas assim. Essa é uma derrota de Beyoncé. Que eu não abro a boca pra criticar. Porque ela perdeu. Simplesmente. Pra Superwoman. De Alicia Keys. E se tem uma pessoa que eu aceito o Beyoncé perder. A todo e qualquer momento. É Alicia Keys. Amor da minha vida. Queen. Amo demais. Ai. Meu amor. Agora a gente chega nele. O mais temido de todos. Aquele que foi icônico do início ao fim. O Grammy de 2010. No Grammy de 2010. Foi o primeiro recorde que Beyoncé bateu assim. Com relação ao Grammy. Naquela noite. Ela foi indicada a 10 categorias. Repito. 10 categorias. Era. A era. Sasha Fierce. Foi um álbum extremamente aclamado. Comercialmente. Pela crítica. Pelo público. E não era de se esperar menos. Que ele fosse indicado a tantas categorias. Dessas 10. Ele venceu 6. E foi a primeira vez. Graças a Deus. Depois de não sei quantos mil anos. Que Beyoncé venceu. Uma categoria principal do Grammy. Que foi. Música do ano. Com single ladies. That is Harold. Beyoncé Knowles. Terrius Nash. E Christopher Stewart. For single ladies. Put a ring on it. Beyoncé couldn't be here to accept this award. Because she's getting ready for. A fabulous performance. Ela estava indicada. Nas três principais. Mas dessas três. Ela só venceu uma. E pasmem. Da história de Beyoncé com o Grammy. Até os dias atuais. Essa foi a única. Primeira e única vez. Que Beyoncé venceu. Uma categoria principal do Grammy. Foi música do ano. Com single ladies. Em 2010. Ela também estava indicada. A gravação do ano. Mas ela perdeu. Para Use Somebody. Do Kings of Leon. E também perdeu o álbum do ano. Para o fatídico Fearless. Da Taylor Swift. Música. Eu simplesmente amo esse look. Do head carpet dela. Lá do Grammy de 2010. Ele é da marca Stephanie Rowland. E é assim. Tem umas texturas. Me lembra muito as coisas da Mugler. Quando eu vi ele. Primeiramente. Eu sempre pensei. Que ele era Mugler. Mas não é. Stephanie Rowland. E eu amo que ela estava ali. Na vibe daqueles brilhinhos no cabelo. A maquiagem. Essa maquiagem é característica. Da era Sasha Fierce. E foi um look assim. Que eu aprovei. 100%. E como não deixar de falar. Da apresentação que Beyoncé fez. Naquela noite. A fatídica apresentação. De If I Were A Boy. Com ali. Aquele medley. Com You Are A Know. Da Alanis Morissette. Eu amo essa apresentação demais. Com certeza. É mais uma apresentação de Beyoncé. Que eu vou trazer aqui um vídeo. Analisando só ela. Porque é simplesmente maravilhosa. O look que Beyoncé usou. Nessa apresentação. Era Versace. E tem aquela icônica foto. De Beyoncé saindo do palco. Com o vestido rasgado. Porque ela deu tudo de si. Na apresentação. Que até o vestido ela rasgou. Aí como eu falei né. Ela foi indicada. A 10 categorias. Vencendo 6. E nós temos aquelas icônicas fotos. Dela. Segurando seus 6 Grammys. Naquela noite. Com o lookinho maravilhoso. Que também era Giorgio Armani. Beyoncé usava muito Armani. Naquela época. E eu acho esse look perfeito. Pra mim é um look atemporal. Que se ela usasse ele hoje. Estava na moda também. Naquela noite. Ela fez história. O ano de 2011. É um pouquinho aí. Esquecido. Na Beehive. Certo. Parece até que Beyoncé não foi. Pra aquele Grammy. Mas ela foi sim. Ela foi indicada a 3 categorias. Mas ela não venceu nenhuma. Naquele ano. Inclusive dessas 3 categorias. Ela estava indicada. A álbum do ano. Pela sua participação. Em telefone. No The Fame Monster. Da Lady Gaga. Mas infelizmente. Elas perderam. Para o álbum Suburbs. Do Arcade Fire. E assim. É uma coisa que me deixa chocada. Porque é tipo assim. Nada contra o Arcade Fire. Só que tipo assim. Além do The Fame Monster. Quem estava concorrendo. Nessa categoria. Era o Teenage Dream. Da Katy Perry. E o Recovery. Do Eminem. E assim. Esses 3 perderam. Para Arcade Fire. Eu não consigo aceitar. Naquele ano. O Beyoncé não passou. Pelo tapete vermelho. Ela apareceu. Já dentro da cerimônia. Com essa roupinha aí. Muito dia a dia. Certo. Ela é da Chanel. Esse cabelo loiro. Que é característico da era 2011. E assim. Não curto muito esse look dela. Porque eu não acho que é um look Grammy. Mas Beyoncé pode tudo. Ele é Chanel. Então ele é chique. Ele é caro. Ele é merecedor. No ano de 2012. Beyoncé não compareceu ao evento. Mas ela foi indicada a duas categorias. E também perdeu as duas categorias. Infelizmente. Então vamos passar adiante. Pois o ano de 2012. É irrelevante. Aí a gente chega num ponto crucial, gente. Um ponto assim. Que me deixa extremamente triste. Que deixa muita gente da Beyoncé triste. Que foi o fatídico Grammy de 2013. Vocês já aceitaram que o álbum For só teve uma indicação ao Grammy. Eu acho que é muito por isso que o pessoal considera o álbum For como um álbum flop de Beyoncé. O que eu não concordo. Pode aí ter tido seus problemas durante a era. Mas assim, gente. É um álbum extremamente coerente. Aclamado. Que eu amo. E eu não aceito o fato dele só ter tido uma indicação. Mais uma vez. Nas categorias R&B. E Love on Top. Gente. Em que momento Love on Top é R&B, certo? Assim. É incompreensível. E me dá um pouco de raiva só de pensar. Mas pra gente se acalmar um pouco. Vamos falar sobre o look que Beyoncé usou naquele ano. Que é um dos looks favoritos da Beyoncé. É um look muito chique. Ela usou um look que não é muito comum em uma premiação. Mas que ficou maravilhoso nela, certo? Esse look é da marca Osman Studio. E ela ficou belíssima. E claro que a gente não pode deixar de comentar que ela fez ali um sketch. Um mini sketch com a Ellen DeGeneres. Pra poder apresentar a performance do Justin Timberlake, né? Justin Timberlake! A gente ama esse momento aí no Grammy. Aí a gente chega no Grammy do ano de 2014. E aí você pensa. Se Beyoncé lançou o álbum Beyoncé no final de 2013. Ela iria concorrer no Grammy de 2014. Mas não. O Grammy, ele leva em consideração os lançamentos até certo mês do ano. Se eu não me engano, é até setembro ou outubro. Que ele considera. Então os álbuns lançados a partir desses meses. O Beyoncé foi em dezembro. Eles concorrem ao seguinte. Ao pós-pós, certo? Então por isso que o álbum de 2013, ele concorreu lá no de 2015. Mas nós vamos falar agora do de 2014. Ainda que o Beyoncé não estivesse concorrendo naquele ano, né? Foi concorrer só no ano seguinte. A gente já vai falar. O Beyoncé simplesmente apareceu ali. Iniciando a cerimônia, certo? A cerimônia começou, era a apresentação dela cantando Drunk In Love com Jay-Z. A opinião da Beyhive é bem divergente com relação a essa apresentação. Muitos amam, muitos odeiam. Eu fico ali no meio termo, certo? Eu entendo que ela quis ali promover o single do álbum novo dela. Mas eu acredito que com a Beyoncé que a gente conhece hoje, ela poderia ter feito mais. Foi uma coisa básica, digamos assim. Mas é uma performance icônica, muita gente ama. Ela tava ali com aquele cabelinho molhado, que todo mundo ficou falando depois. E com aquele look da marca Nicole de Carle. Gente, eu amo trazer as marcas das roupas pra vocês. Espero que vocês gostem também, porque eu adoro esse assunto. E aí, esse look dessa apresentação dela é dessa marca Nicole de Carle. E Jay-Z tava ali maravilhoso. E nós temos as imagens do ensaio com a Blue ali, dizendo surfboard, que todo mundo acha fofo demais. Naquele ano de 2014, Jay-Z estava indicado ali com seu álbum Magna Carta Holy Grail. E Beyoncé, por ter participado desse álbum, da música Part 2 On The Run, estava indicado ali junto com ele em uma categoria que foi a categoria de melhor colaboração de rap. Porém, ela perdeu também pra Jay-Z, que estava concorrendo com Holy Grail com o Justin Timberlake, certo? Jay-Z estava concorrendo com essas duas músicas na mesma categoria. E ele ganhou com Holy Grail com o Justin Timberlake. E Beyoncé, infelizmente, não venceu essa indicação naquele ano. Por esse motivo dela ter aberto a cerimônia, né? A primeira coisa que aconteceu na cerimônia foi essa performance dela. Ela nem passou pelo tapete vermelho. E ela já foi direto ali pra se apresentar. Mas depois ela apareceu ali na plateia, junto com Jay-Z, com aquele icônico look branco, que é do Michael Costello. E assim, gente, esse look branco é um dos meus favoritos. Eu acho ele belíssimo. Claro que deveria ter sido usado um tule, mas da cor da pele dela, né? Esse aqui eu achei muito esbranquiçado. Ficou bem evidente, mas eu acho lindo. E eu acho lindo o cabelo, né? Quando ela foi tirar essas fotos, o cabelo já estava meio seco. Ele estava bem molhado ali na performance, mas nas fotos ele já estava meio seco. E eu acho belíssimo. Eu amo quando ela usa pra tom vermelho também. Linda demais. E aí, minha gente, se até aqui vocês não se revoltaram ainda com o Grammy, eu sinto informar que a partir daqui é só ladeira abaixo. Como eu falei anteriormente, no ano de 2015 foi o ano em que Beyoncé veio a concorrer com o seu álbum Beyoncé, lançado em dezembro de 2013. E, gente, assim, é como superar o insuperável de forma negativa, né? Porque, tipo assim, esse Grammy de 2015, ele é cheio de problemas do início ao fim e eu não sei nem por onde começar. Primeiramente que o álbum teve seis indicações e ele venceu apenas três, todas elas, mais uma vez, de novo, novamente, nas categorias R&B. E o álbum em si ganhou a categoria de Best Surround Sound Album, que eu não sei nem que categoria é essa, eu nunca nem ouvi falar. Mas eles simplesmente botaram Beyoncé pra ganhar uma categoria completamente... Oi? Oi? Sabe, assim, pra poder não dar o álbum do ano pra ela. E o que mais me revolta, assim, o que mais me deixa revoltada, e eu acho que deixa toda a Beyoncé revoltada, é que Beyoncé perdeu o álbum do ano, uma das categorias principais. O álbum Beyoncé perdeu o álbum do ano para um álbum que ninguém nunca nem ouviu falar. Gente, não é sobre o cantor Beck, que foi quem ganhou, certo? Ela perdeu o álbum do ano para um álbum chamado Morning Face, do cantor Beck. Morning Face, Beck. Producer Beck. E, assim, não é sobre ele, não é sobre a qualidade dele como artista, a qualidade do álbum dele. É sobre o Grammy, certo? Assim, gente, eu não entendi, e a maioria das pessoas não entenderam como é que eles escolheram premiar esse álbum do Beck e não premiaram Beyoncé, assim, tipo assim, todo mundo estava esperando que ela ia ganhar, finalmente, o álbum do ano naquele ano. E, assim, não aconteceu. E eu amo que o Kanye West, na época eles estavam no auge da amizade, Kanye West foi lá, fingiu que ia interromper o discurso do Beck, só pra fazer um susto nele, aí todo mundo ficou assustado, mas ele não fez. Mas deveria ter feito. Mas, assim, gente, foi assim, foi uma noite sombria pra Beehive. E aí, minha gente, se você vai olhar, quem tava concorrendo com ela, assim, é o que deixa a gente mais revoltada. Não estou desmerecendo as pessoas que concorreram com ela, nem o trabalho dessas pessoas. Mas, só, eu vou citar aqui e vocês vão me dizer qual é o álbum mais conhecido, qual é o álbum que fez mais sucesso, que o povo mais falou, e que mudou a indústria musical. E esses aqui estavam concorrendo com ela. Pharrell Williams, com seu álbum Girl. Sam Smith, com seu álbum In The Lonely Hour. Ed Sheeran, com seu álbum X. E o Beck, com Morning Face. Gente, eram concorrentes, me desculpe, mas fracos. Assim, Beyoncé não ter ganhado nesse ano foi o que fez eu perder todas as esperanças dos anos seguintes. Porque se ela não ganhou concorrendo com esse povo, era óbvio que ela não ia ganhar concorrendo com outras artistas maiores e mais aclamadas. Mas, assim, vamos seguir, porque estou me revoltando. Vamos falar agora de um assunto mais tranquilo. O look dela, lá naquele Grammy de 2015, foi Proenza Scholler. Que é esse vestidinho preto, que a Abby Harvey ama esse look dela. E a gente também ama esse cabelo dela. Esse cabelo dela é muito característico de 2015. Mas, esse Grammy não foi de todo ruim, né? Das seis indicações, como eu falei, Beyoncé venceu três. Teve ali aquela derrota fatídica que eu jamais vou superar. Mas, uma coisa boa que aconteceu foi a performance dela naquela noite. Ela homenageou o artista Thomas Andrew Dorsey cantando a música gospel dele, né? Ele é um cantor gospel. Ela cantou a fatídica, a maravilhosa, a insuperável, Take My Hand, Precious Lorde. E Beyoncé acordou nesse dia e disse assim, eu vou mostrar pro povo do Grammy o que é uma vocalista. Porque, assim, Beyoncé, ela não se mexe. É uma apresentação que Beyoncé está parada. O máximo que ela mexe é o braço, certo? E, assim, é uma performance que te prende do início ao fim. Tem no Google, você pode pesquisar naquele site, Daily Video. Um negócio assim. Tem essa performance completa, você acha facilmente na internet. E, assim, é uma das minhas performances favoritas vocais de Beyoncé. Ela é toda baseada no vibrato. E, assim, eu não tenho nem muitas palavras pra falar. Ela é simplesmente perfeita. Com certeza foi o que salvou a Beehive naquela noite tão triste. Mas, minha gente, se o de 2015 foi triste, é porque vocês não viram o de 2017, certo? Mas, antes da gente chegar no de 2017, vamos aqui trazer um pouquinho sobre o de 2016. Que Beyoncé não foi indicada a nada, porque ela havia lançado ali o Lemonade, que ele foi indicado no ano seguinte. Em 2016, ela não foi indicada a nada. Mas, ela apareceu de surpresa na premiação. Muito pra poder fazer um pronunciamento, certo? Ela havia acabado de lançar a Formation e estava ali no auge daquele boicote que ela estava sofrendo. Pessoas criticando-a, dizendo que ela era contra a polícia dos Estados Unidos. dizendo que ela era uma vergonha e tudo mais. E ela usou o espaço que ela teve no Grammy. Ela foi apresentar um prêmio, uma categoria, que, inclusive, quem ganhou foi o Bruno Mars. E ela aproveitou pra poder fazer um discurso, dar um alfinetado ali nas pessoas que não entenderam a mensagem da música. E ela apareceu maravilhosa, de surpresa, com esse vestido, que é um vestido de noiva. De uma coleção de noivas, da marca Embaldor. E, com certeza, é um dos meus looks favoritos que ela já usou na vida. Eu amo esse vestido, eu acho maravilhoso. E, com certeza, eu amo o discurso dela, né? Se comunicando com as pessoas que estavam ali criticando-a injustamente. E aí, nós chegamos nele. O mais temido de todos. O fatídico Grammy de 2017. Gente, esse Grammy, não só no que diz relação à Beyoncé, Mas, no geral, ele, do começo ao fim, ele, assim, tem várias coisas pra comentar. E, por isso, eu já me comprometi a fazer um vídeo analisando esse Grammy do início ao fim. Porque o que fizeram com a mulher buchuda naquela noite é criminoso, certo? Sim, é inaceitável o que fizeram com Beyoncé naquela noite. Mas, assim, eu vou trazer um vídeo específico só comentando esse Grammy de 2017. Ele, do início ao fim. Todas as curiosidades polêmicas, tudo que aconteceu naquela noite. E, também, tudo que fizeram com Beyoncé. Porque, assim, foi muito triste. É claro que, depois da derrota de 2015, a gente tava já um pouco triste, né? Assim, a gente não tava muito esperançoso. Mas, gente, o Lemonade foi o álbum mais aclamado da história da música, praticamente. E, assim, era quase certo. Todos os veículos de mídia estavam dizendo que ele ia vencer o álbum do ano naquela noite. Porque, assim, não tinha como ele não ganhar. Não tinha como. Todo mundo, no tapete vermelho, quando tava dando entrevista, dizia que tava torcendo pro Lemonade ganhar. Porque eles amavam. Inclusive, os concorrentes de Beyoncé, né? A gente tem aquelas fatídicas fotos da Adele usando um broche com limão. Demonstrando seu apoio ao Beyoncé, dizendo que ela merecia ganhar. E, infelizmente, não foi o que aconteceu, como a gente sabe, né? Nesse Grammy de 2017, Beyoncé quase bateu o seu recorde lá do I.M. Sasha Fiss, né? Que ela foi indicada a 10 categorias. No Grammy de 2017, ela foi indicada a 9. Vencendo apenas duas. Isso mesmo. Já começa por aí, né? Das 9 categorias, ela venceu apenas duas. E, assim, quando o Beyoncé venceu a categoria de melhor álbum contemporâneo, que ela começou a dar o discurso dela, eu, eu particularmente, já senti que ela ia perder o álbum do ano, certo? Eu já sabia. Porque aquele discurso dela, eu tenho certeza que ela tinha guardado pra falar se ela ganhasse o álbum do ano. Só que eu acho que ela percebeu ali nos bastidores. Ela deve ter percebido, de alguma forma, que ela não ia vencer. E aí, eu acho que ela pensou, não, guardei esse discurso aqui pra caso eu ganhasse. Já que eu não vou ganhar, vou dizer ele agora. E aí, ela trouxe aquele discurso dela. E aí, a gente já percebeu que ela não ia vencer, gente. Deu pra perceber que ela não ia ganhar. Principalmente pelo Lemonade ser um álbum todo baseado na questão racial. E, como nós sabemos, o Grammy tem todos esses problemas. Inclusive, pessoas que foram demitidas ali da equipe do Grammy já deram entrevistas dizendo que eles são, sim, racistas. Que eles escolhem, sim, pessoas brancas acima das pessoas negras. Eles já foram expostos de várias formas. Então, era mais que esperado que um álbum sobre questão racial não vencesse. E o mais triste daquela noite foi ver Beyoncé perdendo pra Adele. Não porque a gente não gosta da Adele. Não porque a Adele não tem talento. Não porque as músicas dela são ruins, o álbum dela é ruim e etc. Mas porque a Adele é muito fã de Beyoncé. Ela é muito fã de Beyoncé. E até ela não aceitou vencer Beyoncé naquela noite, certo? Nós temos aquele fatídico discurso que ela fez. Dizendo que ela não merecia ganhar o álbum do ano. Porque o Lemonade era só monumental, Beyoncé. Só monumental. Só monumental, Beyoncé. Só monumental. E foi um momento, assim, que ninguém aguentou. Beyoncé chorou. E pode dizer, ah, ela chorou de emoção com a declaração de Adele. Não, gente. Ela chorou porque eu acho que ela percebeu que não adianta nada que ela faça. Ela não vai ganhar o álbum do ano no Grammy, certo? Não adianta o que ela faça. E é tanto que muita gente me pergunta, né? Tu acha que o Renaissance vai ganhar? Não. Eu não acho que ele vai ganhar. Porque eu acho o álbum ruim? Não. Porque eu acho que o álbum não merece? Não. Mas por todo o histórico do Grammy, gente, é muito provável que ele não vai ganhar. Mas isso a gente já vai falar lá pra frente, né? Vamos falar aqui sobre o de 2017. Beyoncé chorou. Se emocionou. Jay-Z. Até mesmo o Julius. O segurança de Beyoncé ali atrás. Você vê ele com certa chateação. Foi uma noite muito triste pra Beyoncé, assim. Que eu não gosto nem de lembrar. Mas esse Grammy também não foi de todo ruim, né? Ele nos presenteou com uma das melhores performances que Beyoncé já fez em sua carreira. Que foi a performance de Love Drought e Sandcastles, grávida de gêmeos. Ali naquele momento, naquela cadeira que ninguém supera. E com aquele look Peter Dundas. É o look que ela usou. E assim, gente. É a única coisa boa que a gente tem pra falar daquela noite. E também não podemos esquecer do icônico look vermelho que ela usou ali pra tirar as fotos com os prêmios que ela venceu, né? Os Michurucas 2 Grammys que ela venceu ali naquela noite. Também é Peter Dundas. Esse look vermelho que inclusive é um dos meus favoritos que ela já usou de premiações e essas coisas. Amo demais. Mas assim, eu nem me animo muito pra falar sobre essas partes depois de lembrar tudo que aconteceu naquela noite. E aí, minha gente, muitas pessoas aqui do Brasil podem não reconhecer o Jay-Z, né? O marido de Beyoncé, como um grande artista, um ícone da música. Mas lá nos Estados Unidos, ele é de longe o rapper mais respeitado. E com certeza o rapper mais vencedor de Grammys, certo? Ele está ali junto com o Beyoncé como recordista nessa premiação. E no ano de 2018, ele havia ali lançado em 2017 o seu álbum 444. Que é praticamente o Lemonade dele, certo? E ele foi indicado a oito categorias, mas teve aquela fatídica zero vitórias, né? Oito indicações, zero vitórias. Que inclusive ele citou esse momento na música Ape Shit. E Beyoncé estava lá pra apoiar seu marido naquela noite, né? Apesar do que aconteceu, né? Desde ele não ter vencido nada. Beyoncé estava lá, belíssima, no Grammy de 2018. Maravilhosa com aquele look Nicolas Gebran. Aquele brinco de milhões. O chapéu de milhões. O look de milhões. E claro que esse Grammy nos presenteou com os melhores momentos de Blue Ivy. Desde que ela nasceu. Que foi ela mandando Jay-Z e Beyoncé parar de aplaudir Camila Cabelho. E também aquela fatídica foto de Beyoncé segurando os lanches da patroa Blue. E aí você pensa, né? Depois do que aconteceu em 2015, em 2017 com Beyoncé, em 2018 com Jay-Z. Era óbvio que em 2019 Beyoncé nem pisou lá. Muita gente da Beehive apoia ela nisso, né? No fato de que ela nunca mais deve pisar no Grammy. Certo? Mas vocês vão ver que ela pisou depois. Mas no ano de 2019 ela não foi. Apesar dela ter sido indicada a três categorias. Ela venceu uma de melhor álbum contemporâneo ali com Everything Is Love. Mas ela não foi. Em 2020, mais uma vez, Beyoncé não compareceu ao Grammy. Muita gente da Beehive apoiou ela novamente. Naquele ano ela estava concorrendo a quatro indicações. Teve uma vitória, mas ela também não compareceu. Mas no ano de 2001, Beyoncé fez uma surpresa aí para os fãs, né? Do nada ela apareceu lá sentada numa mesa do Grammy. Estava ali aplaudindo. Acho que era... Não me lembro quem era que ela estava aplaudindo. Só sei que a câmera vem passando assim. Do nada Beyoncé e Jay-Z sentados assim. Não avisaram pra ninguém que iam. Simplesmente apareceram lá. A gente quase morre de susto. E é por isso que infelizmente a gente assiste o Grammy todo ano. Porque a gente não sabe se Beyoncé vai aparecer lá do nada ou não. Então a gente infelizmente assiste com medo de perder esse tipo de coisa. Mas no ano de 2021 ela estava lá com aquele look que é a Parelli. Todo de couro. Com aqueles brincos coisados. E assim, estava maravilhosa e quase mata a gente de susto. E pra vocês verem o quanto o Grammy se esforça pra não premiar a Beyoncé nas categorias principais. Lá no ano de 2021 ela estava indicada duas vezes na categoria gravação do ano. Ela estava indicada com Black Parade e com Savage Remix. O remix dela com a Megan Thee Stallion. E ela não venceu. Teoricamente se você está concorrendo duas vezes na mesma categoria. A chance de você vencer é maior. Mas não. O Grammy ele dá gravação do ano pra mim. Mas não dá pra Beyoncé. É impressionante. Mas de todo esse Grammy também não foi ruim. Ela, como eu falei, ela foi indicada a nove categorias. Ela venceu quatro. Muitas delas com o Savage Remix. Com a Megan Thee Stallion. E foi nesse fatídico Grammy que Beyoncé quebrou o recorde de pessoa mais vitoriosa do Grammy. Pessoa não. Mulher. Certo? Então agora vamos trazer aqui todos esses recordes pra vocês poderem compreender. Mas vale destacar aqui o vídeo dela descobrindo esse recorde. Até parece que ela não sabia, né? Mas assim, é muito engraçado o homem dando a notícia a ela. E ela descobrindo que tinha quebrado esse recorde aí no Grammy. E eu acho muito que ela foi por conta disso. Eu acho que ela pensou, não, se eu vencer vai ser uma noite histórica. Então eu preciso estar lá. Foi nesse dia que Beyoncé, ela se tornou a cantora mais premiada da história. Cantora ou cantor. Certo? Assim, sendo homem ou mulher, ela é a cantora mais premiada. Certo? Acima dela está o maestro. Que é, assim, não é cantor, né? É o maestro. E aí a gente chega no Grammy de 2023. Que vai acontecer neste domingo agora. Dia 5 de fevereiro. A partir das 9 da noite. Aqui no Brasil ele é transmitido pelo canal TNT e TNT Go. E Beyoncé já chega nesse Grammy recordista novamente. Certo? Ela foi indicada a 9 categorias com o álbum Renaissance. Até agora não sabemos quantas ela vai vencer. Mas ela e Jay-Z empataram como sendo os maiores indicados ao Grammy. Ambos, cada um tem 88 indicações, certo? Beyoncé possui atualmente 28 vitórias. Sendo ela a cantora mais premiada da história do Grammy. A mulher também, né? Porque as pessoas que estão acima dela são homens. E se ela vencer pelo menos 4 Grammys, domingo agora. Se ela vencer 4 Grammys, ela se tornará a pessoa. Sendo homem, mulher, cantor, maestro, produtor. Independente de qualquer coisa. Ela se torna a pessoa mais premiada da história do Grammy. Então vamos torcer para que ela leve para casa pelo menos 4 prêmios domingo agora. E aí a pergunta que fica é, será que finalmente Beyoncé vai vencer as 3 categorias principais do Grammy? Ou pelo menos uma? Para mim, ela não vai ganhar, certo? Eu não estou animada com isso. Eu não acho que ela vai ganhar. Mais uma vez destaco. Não porque ela não merece. Não porque o álbum não é bom. Não porque... Por nada disso. Por conta do Grammy. Por conta da história que eu contei para vocês até agora. Se vocês viram tudo o que aconteceu com ela ao longo dos anos no Grammy, vocês também devem não se animar muito para essa cerimônia de 2023, certo? Mas a esperança é a última que morre. Quem sabe um milagre acontece e eu vou estar aqui trazendo tudo para vocês futuramente. E aí muita gente pergunta, né? Mas por que é que Beyoncé ainda submete seus trabalhos ao Grammy? Mesmo depois de tudo que eles fizeram com ela e fazem com ela? Por que é que ela ainda vai lá e tudo mais? Atualmente não é mais sobre Beyoncé, certo? Não é mais sobre ela. É sobre todas as pessoas que rodeiam ela e que trabalham com ela. Beyoncé, primeiramente, não é ela. É a própria Beyoncé que vai lá. É a gravadora dela que submete os seus trabalhos ao Grammy. E por muitas vezes, quando um álbum dela, uma música dela é indicada ao Grammy, por muitas vezes, essa indicação é a primeira da vida de muitos artistas que participaram daquele trabalho com ela. Por exemplo, agora no Grammy de 2023, é a primeira vez que a Grace Jones está concorrendo a um Grammy, graças à sua participação no Renaissance. E não só ela, como também tantos outros artistas que participaram do trabalho de Beyoncé junto com ela. Então, é muito sobre trazer visibilidade para essas pessoas do que sobre ela atualmente. E, com certeza, por mais que o Grammy tenha feito tudo o que fez com Beyoncé ao longo dos anos, infelizmente, eles ainda são a premiação de maior credibilidade no mundo da música. E, com certeza, eles ainda são aqueles que têm mais status, por mais que eles tenham todos esses problemas. Então, é mais que esperado que ela submeta seus trabalhos e que ela siga aí estendendo o seu recorde para poder manter o seu status de maior artista viva. Então, por mais que ela tenha essas decepções, é quase impossível ela parar de submeter seus trabalhos e ela parar de comparecer ao Grammy de vez, certo? E, agora, a minha opinião, eu acho, acho que ela vai para o Grammy desse ano. Não foi confirmado que ela vai, certo? Até o momento da gravação desse vídeo. Não tenho certeza se ela vai performar. Eu não estou com esse feeling de que ela vai performar. Mas, eu acho que, presencialmente, pelo menos para receber os prêmios, eu acho que ela vai. E, se ela for, com certeza, eu estarei aqui trazendo um vídeo, analisando tudo e hablando muito. Então, é isso, minha gente. Essa foi a relação de Beyoncé com o Grammy. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo e tchau! Tchau!